Um homem, infelizmente, morreu após uma batida envolvendo um caminhão e um carro lá em Itaú de Minas. O motorista estaria embriagado. Põe no ar. José Rodrigues Campos, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ficar internado na Santa Casa de Passos. O corpo será sepultado em Pitangueiras, no interior de São Paulo. Os familiares contaram que a vítima fraturou uma das pernas, teve um dos braços amputado, além de ter sofrido perfurações no pulmão e na cabeça. O motorista da carreta foi preso por embriaguez ao volante e segue no presídio. Para a polícia, ele disse que bebeu duas latas de cerveja em um posto de combustíveis em Capitinga. O motorista da carreta seguia sentido a passos quando bateu na traseira de um carro, entrou na contramão e atingiu de frente outro veículo. Logo em seguida, a carreta ainda caiu de uma ponte. Meu Deus do céu, meu pai do céu.